E aí pessoal, tudo bem com vocês, aqui foi o Sturm, pra trazer mais um vídeo do canal Episodongames. Dessa vez eu estou aqui com um jogo chamado Game Dev Tycoon. Um jogo onde você cria jogos, é um simulador de jogos lá da década de 1980, quer dizer, começa lá na década de 1980, nos anos 80, onde os computadores ainda estavam sendo inventados. Os jogos eletrônicos ainda estavam sendo inventados, a tecnologia lá não é muito boa, então os jogos lá, os computadores, a imagem deles, os jogos, ainda é baseado no texto. Tipo aqueles jogos lá que os caras pegam letras e tentam formar desenhos, essas coisas, né. Então, esse jogo meio que simula a situação deles lá na década de 80, nos anos 80, até os tempos atuais, né. Na verdade, até os tempos mais adiante, tem até o Playstation 5 nesse jogo, vai até o Playstation 5, o Xbox, será o que, vai até isso. Então o jogo tem, esse jogo tem um bom tempo de jogo aqui, pra você tentar zerar ele, até eu lançar o Playstation 5 por aí. Por que eu me lembro, só lançar até o Playstation 5, né. Eu nunca sei desse jogo, né, mas eu já tive um bom tempo de jogo dele, já tive um bom tempo, já tenho uma experiência nesse jogo, então, chega de enrolação e vamos logo, né. Aqui, aqui tá pedindo pra eu passar, se eu quero passar os tutoriazão, não. Eu não vou passar o tutorial, porque tem algumas coisas que ainda não sei, ainda. Não vou passar, aqui, welcome to GameDev Tycoon, né. Aqui tá dando a saudação, a saudação aqui, né. Aqui, é um simulador de, que você pega jogos e faz, essas coisas, né. Eu já disse aí no começo, né. Tá bom, primeira coisa é dar um, o primeiro passo é dar um nome pra nossa empresa. Aqui o meu, aqui o meu, o player, meu, player name. Deixa eu ver. É, vou deixar assim, é, um asiático, parece um asiático pra mim, né. Vamos ver, company name, é, nome da companhia, da empresa, deixa eu ver. Vai ser, 8bitsrealm. Reine dos 8bits. E o nome do meu player vai ser... Ah... Player name vai ser... Ah, qual... Ah, sei lá. Não tô afim de colocar Stormtrooper, não. Nem o meu... Nem ma... Ah, vou colocar... Pronto, meu nome, de verdade. Meu nome na vida real, pronto. Você já sabe. Deixa eu ver aqui... Um... 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 Desculpe, se você tiver mais sucesso, você... Ah, não, não. Extra The World The First Game. Vamos começar você pelo seu próprio jogo. Fecha essa mensagem e clique em qualquer lugar da tela. Pra abrir o menu de ação. Aqui, como vocês podem ver, é a nossa garagem, nosso escritório, né? Aqui o computador lá, antigão, lá do décado de 80. Aqueles computadores gigantes lá, que passam uma caixa. Um carro aqui, esse negócio aqui. A gente só tem 70 mil de dinheiro aqui e pronto. Vamos lá. Vamos criar um novo jogo aqui, né? Antes de você criar um novo jogo, você tem que decidir o... O... tipo, o gênero do seu jogo e dar um nome e essas coisas. E você pode escolher... Você tem que escolher em gráfico e tecnologia pra seu... GAMING. Aham, 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 aham. Tá bom. Agora vamos criar um novo jogo. Tá bom. Tá bom. Agora, a plataforma. Aqui, como eu já tive... Já joguei um bom tempo, né? Aqui, já dei um... Dá umas dicas também, aqui, ó. Se você for começar um novo jogo... Você nunca jogou esse jogo... Não vai ter nada aqui. Não vai ter ação, mais, mais... Aqui, essas coisas. Não vai ter nada. Vai ficar assim mesmo o RPG. Nada. Vai aparecer nada. Como eu já joguei esse jogo por um tempo... Já vai aparecer umas dicas aqui. Aqui, o gênio. Aqui, vamos lá. Vamos escolher... Não. Primeiro, vamos escolher o tópico. Vamos lá. Virtual Patch. É... Bichinho virtual. Filmes, zumbis e hunting. Que é caça. Bom... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou... Vou fazer o jogo de caça mesmo, né? Vamos ver. É... Deixa eu ver. Caça... Um jogo de caça, eu acho que é mais... Caramba, hein? Um jogo de caça, eu acho que é mais ação ou simulação, né? Eu acho que você deixa a simulação mesmo, né? É, simulação. Vai ser simulação mesmo. Simulação... E a plataforma? Hoje, a gente escolhe o PC mesmo, o computador, e o Google Door 64. O Google Door tá rendendo mais, então... Sei lá... Vai ir pro PC mesmo, né? Algum nome pro nosso jogo. Qual o nome eu dou? É... É... Pronto. Caçadores. É o nome do jogo. Hunters. Caçadores. Agora aqui, você pode escolher gráficos baseados em texto, ou gráficos em 2D, versão 1. Eu vou escolher versão 1, né? Porque... Porque sim. Aí, está começando a produzir o nosso jogo. Tutorial. Game Devon... Pra produzir o seu jogo, vai ter 3 estágios. Você vai começar com um estágio onde você pode decidir as áreas que você vai focar, né? Você vai focar nas áreas, se vai ter mais gráfico, mais level design, vai ter mais diálogo, inteligência artificial, essas coisas, né? E cada coisa que você focar, né? Tipo... Se você focar em gráfico, vai ter mais... Mais design, né? Pelo menos eu acho. Se você focar mais em... Em inteligência artificial, vai ter mais tecnologia. Vai ganhar mais pontos, essas coisas. Então, vamos lá. Você tem que... Aham... Ah. Aqui está falando se você pode gerar game reports, né? Cada vez que você terminar um jogo, que... Logo, né? O game reports é pra você descobrir os pontos fracos e os pontos fortes de cada jogo. Se... Se o gênero deu certo ou não. Um tópico se tem que focar mais na... Tem que focar mais naquilo, focar mais naquilo ou não. Essas coisas. Tá bom. Primeira coisa aqui, já que... Pronto. Aqui você vai ter que focar no que você vai fazer. Hunting e simulação, né? Então, um jogo de simulação, eu... Pelo que você saiba, o jogo de simulação não tem história. Porque eu nunca vi um jogo de simulação que tem história, né? Então, e... Gameplay. Tem que ter um bom gameplay, porque... Senão vai começar a dar bug, porque simulação sempre tem que ter um bom gameplay, né? É... Então... E... E... Engine que é meio que um motor de jogo que eu acho que tem que usar. Ah, não sei. Eu... Não sei. Vou deixar aqui no meio, vai. Não sei, vai. Eu costumo anotar tudo, né? O que eu fazia. Só que depois... Só que eu perdi o meu caderno, não sei onde ele está. Então, tá assim. Eu costumo anotar tudo que eu faço. Todos os meus passos. Pra ver se deu certo ou não. Tá bom. Agora o... A produção do seu jogo está começando. Quando o seu jogo estiver produzindo, você irá gerar pontos do jogo. Game points. Que são esses coisas aqui, ó. Tipo... O ponto de design, o ponto de tecnologia, o ponto de research, pesquisa. E o ponto de bugs. Que são coisas ruins, é claro. E os... Os game points são divididos entre design, ponto de design, ponto de tecnologia. E os pontos que você pode... Pode... Gerar de research e bugs. Com o tempo, serão gerados alguns pontos de bugs. E os bugs serão coisas ruins. Que farão que seus jogos... Fiquem bem ruins, né? Então você deve... Então você deve... Consertar os bugs. Arrumar os bugs. Quando o seu jogo estiver acabado. Mas se o seu jogo estiver... Com muito bug, aí... Vai levar um tempo pra... Para... Tirar todos os bugs. E o tempo é dinheiro, né? Então... Então... Em cada segundo passo, você vai perder um dinheiro. Então... Nunca se sabe, né? Agora, a segunda etapa do... De um meu jogo de caça e simulação. É... É... Diálogos. Não tem nenhum jogo de simulação. Bom, até tem alguns, né? Pra dizer as coisas que você tem que fazer. Essas coisas, né? Mas não é muito comum ter muito diálogo. Agora, a inteligência artificial. Vou colocar no máximo. Porque... Vai que tem alguns... Preciso de alguns NPCs lá, né? Essas coisas. E... Leva o design. Alguns jogos de simulação são sempre bonitos. Outros não, né? Então... Vou deixar no meio, vai. Vou deixar assim mesmo. Aí, já tá ligando os bugs aqui, ó. Os bugs. E os pontos de tecnologia de design. Tá meio balanceado aqui, né? Quando você tá pro seu jogo, você pode... Pode se acionar em... Pra adicionar... Adicionar alguns... Algumas coisas, tipo... Cês vão ver. Aqui, você pode... Adicionar aqui, ó. Pode se acionar os sons básicos. E gráfico 2D versão 1. Na verdade, já tá se acionar. Você não pode mudar. Quando você... Pra mudar o gráfico. Agora, simulação. Gráficos sempre são bonitos. Gente, eu jogo de simulação. Pera, mas eu acho. Design do mundo. Deixar no mínimo. E som. Sempre tem... E um jogo de simulação sempre tem algum bom... Sempre tem um bom som. Vou deixar... Mais ou menos aqui, vai. Pronto. Aí, já tem um bom... Alguns pontos de research. Já vou... Já posso fazer algumas pesquisas. Aí, seu... Primeiro jogo está concluído. Agora, você pode apertar em finish. Pra publicar seu jogo, né? Pra lançar seu jogo. E mais ainda... Meu jogo ainda tem alguns bugs. Então, eu prefiro arrumar os bugs primeiro. Pra depois lançar o jogo. Senão, vai dar problemas. Com o jogo, né? Aí... Não vai dar certo com o jogo. Aí. Com o tempo, ele vai tirando os bugs aqui. Como vocês podem ver. Os negócios estão saindo aqui. Só que com o tempo, né? Vai perder seu dinheiro. Como vocês viram aqui. Você perdeu o dinheiro. Pronto. Já que tirou todos os bugs. Vou finalizar o jogo. O seu jogo acabou... Terminou. Agora, você... Você pode... Você aumentou suas skills. Você vai ter... Ganhando experiência. Cada jogo que você lança. E o pano de nível. Pronto. Agora, novo tópico. Novo combo. Aqui, você pode ver o level do... Do minha engine. Aqui, ganhou... A experiência que ganhou, né? Quanto mais a barra que você... Aqui é a barra. Aqui as colunas. Aqui você aumentar. Mais experiência naquilo vai ganhar. Óbvio. Quando menos... Quando você mais abaixar. Menos experiência você vai ganhar. Porque você vai focar menos... Menos naquilo. Então, vai ganhar menos experiência. Se você focar mais naquele... Tópico lá. Naquela área. Você vai ganhar mais experiência. E seu... E seu... Carinha também vai ganhar um nível. Cada jogo que você produz. Aqui. 10 e 10. Tá balanceado o jogo. Os pontos de... Tecnologia. Está balanceado. Aqui você pode mudar o nome. Caso você não queira esse nome. Hunter. É o meu nome do jogo. Aqui você pode jogar o jogo no lixo. E lançar o jogo. Eu vou lançar o jogo aqui. Pronto. Seu novo jogo agora está completo. Agora é só esperar um pouquinho. Para publicar e logo vai vir... Os reviews do jogo. Que eles vão dar uma nota para o seu jogo. De 0 a 10. Se o seu jogo for bom. Vai render um bom dinheiro. Se o seu jogo for ruim. Não vai render um bom dinheiro não. Agora... A gente pode ver o Game History. E o Game Develop New Game. E Research. Aqui o Research é importante para... É sempre bom se fazer Research quando possível, né? Para você pesquisar novos tópicos e essas coisas, né? Novos gêneros de jogo, assim. E... Essas coisas. Dica. Tente... Fazer um jogo com diferentes tópicos. A cada gênero e... Cada combinação de gêneros. Para criar um... Negócio. Aqui eu posso... Precisar de criar um... Um Custom Engine. Só que não tem Research Points aqui, ó. 50 Research Points. Eu só tenho 16, então não dá. Eu vou precisar de um novo tópico aqui, ó. De Cyberpunk, Racing, Aliens e Comédia. Eu vou precisar de... De Corrida, né? Porque... Porque... Corrida é bom, né? Todo mundo gosta de jogo de corrida, né? Os primeiros... É... Reviews do seu jogo... O Hunters estão vindo. Aí, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. E... 7. É... Tá razoável. 7 de novo. Ótimo, aí. 7. Olha. Aí. 6. É... É. Tá mediando o jogo. Tá mediando. É. Tá mediando o jogo. No começo do jogo vão ser meio assim mesmo. É... Vai pegar uma nota mediana. Só depois, quando estiver mais avançado, que você vai pegar uma nota alta do jogo. Depois de publicar seu jogo, você pode investir um pouquinho... Um pouquinho do seu tempo pra... Analisar as criações... Pra... Pra... Analisar as criações... E... Generar... E gerar... Game Reports, que são os... Reports, pra você ver quais são os pontos fortes de cada jogo. Se uma coisa boa ou não. Isso aí. Gerando no Game Reports, você... Você... É... O Game... O Game... O Game... Recebeu... Notas favor... É... Favoráveis... Pelo review... Com... E... O Game... O 8-Bit-Man... Tem um... Com... Com um bom... Com... É... É... Eu não vou ficar traduzindo as coisas. Descansa. Aí, ó... Meu Hunter... Aqui, ó... Olha só... Hunter... Hunter... Vendeu... 4.125 unidades... Na primeira semana... No mercado... E... E fez com que... Ficasse no... É... Sétimo... No... É... Sei lá... Sétimo nono lugar no Rank... Sei lá... Tutor algo... Tutor... Não... Eu... Agora seu jogo vai receber um... Um certo dinheiro pro... É... Um certo dinheiro por causa do seu jogo, né? Aí... Os fãs... Hunter... Was also... Sucesso... Pera aí... Hunter... Foi um sucesso... Um jogo... Hunter... Foi um sucesso... Agora a gente tem... Eu tenho 18 fãs... A minha empresa tem 18 fãs... E... Terminou a minha... Research... Novo tópico... Research... Racing... Corrida... Agora eu posso vir aqui... E ver o Game History... Game History é o histórico de jogo que você tem aqui, ó... Hunter... Hunting... Simulação... Tá até o... A categoria aqui... O gênero... O tópico... Aqui... Anota 6,75... Um jogo mediano... Aqui... Por enquanto... Por enquanto... Vendeu 6,1 mil... E... 1,1 mil... Unidades... Custo pra criação do jogo... 31 mil... Veio... Agora... Recebi... Recebi... 42,9 mil... Por causa... De vendas do jogo... Aqui... Sei lá o que é isso... Profite... Profite... Não sei o que é isso... O ano que foi... O... A data que foi lançado o jogo, né... Primeiro ano... Ano no primeiro... Terceiro mês... E... Semana... Quarta semana... Aqui... Aqui... Aqui é a nota do jogo... Aqui... Tem algum... É... Sei lá... Tá escrito... Score... E fãs... Pontes e fãs... É... 26 e... Top Rankin... Tá de 79... Agora... Eu posso gerar um Game Report... Que se eu sou daqui... Aí... Vai gerar um... Um Game Report... Que vai dizer... Isso aí... Eu já disse... Isso aí... Vai dizer... O que tem... O que é preciso de um jogo... Ou não... Essas coisas... Aí... Terminou o Game Report... Agora vamos ver... Aqui... Game Report... Aqui... Aqui... Aqui é o seu... Análise do Hunters... Está... A análise do Hunters... Está completa... E a gente... Conseguiu os... Seguintes resultados... Caça e sumoração... É uma boa combinação... A gente... Pode fazer mais combinações dessa... Artificial intelligence... Aqui ó... Viu... A inteligência artificial... É muito... É... É... Muito importante... Para esse tipo de jogo... Então... Se a gente quiser fazer um jogo de simulação... A gente tem que focar em inteligência artificial... Também... Aqui está dizendo que os Game Reports... São bons... A gente pode ganhar mais Search Points... Se a gente fizer alguns Game Reports... E... Cada Game Report... Que a gente... Cada jogo que a gente ganha... Lança... A gente pode gerar um Game Report... Para... Para ver... Essas... O que o jogo precisa... Ou o que não precisa... Essas coisas... Agora... Nós podemos fazer outro... Ou criar um novo jogo... Eu vou criar um novo jogo... Eu vou criar um jogo de... É... Vamos ver... Um jogo de corrida vai... Vai ser de corrida... Corrida... Um jogo de corrida... Vai ser mais... É mais o que? Pode ser simulação... Estratégia nunca... Ação também não... Porque um carro não vai atacar os outros... E estratégia... Porque um jogo de corrida... Não é uma estratégia... Então o jogo de corrida... É simulação também... Só pode... RPG não pode... E aventura também não... Porque eu nunca vi um jogo de... De carros... Com aventura... E RPG... Agora simulação... Simulação no Govoldor... Não é muito boa... Porque eu sei disso... Eu já fiz isso... E não é muito bom... Então... A simulação do... Esse processo é bom... É um do PC... Agora... O nome do jogo de corrida... Vamos ver... Need... For... Speed... Nossa... Olha só... O nome tão original... Nome original até demais... Need for Speed... De minha autoria... É um jogo muito original... É... Aí... Agora é a mesma coisa... Simulação... É a mesma coisa... Simulação... A gente não precisa mexer... Praticamente nada... Né... Só que... Eu vou mudar algumas coisinhas aqui... Né... Porque... Nunca é bom deixar... É... O sempre igual... Porque... Não é bom deixar igual... Porque sempre dá alguma... Pode dar alguma coisa... Se você deixar igual... Sei lá... Aqui... Hunters... Conseguiu... É... 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 Hunters... Quebrou o recorde de vendas do... Da... De... 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 Vendeu 10 mil unidades... E em... E é... Um fato histórico... Para... O... O... 8 bits... Real... Eu não sou muito bom tradutor... Como vocês podem ver... Eu só sei ler... Eu só sei ler inglês... Só que não sou um bom tradutor... Vendeu 10 mil unidades, olha só, aqui está, eu conselho vocês sempre variar no gênero do jogo, porque sempre é bom variar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que vão querer um tipo de gênero no jogo, ou que quer um gênero, outro não, essas coisas. Tá bom, simulação eu não vou mexer quase nada, vou só mexer no level design aqui, aumentar um pouquinho né, porque vocês sabem o nível Need for Speed 1 é um jogo com uma paz bonita. Agora o role design, também vou deixar praticamente a mesma coisa aqui, vou aumentar um pouquinho o som né, só um pouquinho o som, o role design vou deixar aqui. Agora Hunters está fora do mercado com 11.852 unidades, que gerou 83 mil e 8 vendas. Aí, agora estão tirando os bugs. Aqui ó, Indus News, é novas da indústria, isso é meio que notícia, esse jogo aqui tem meio que essas coisas de notícias que mostram o que está acontecendo nesse mundo, essas coisas. aqui, estudos de marketing, recente estudo de marketing, sugeriam que Govoldoes G64, que é o nome desse coisa aqui né, eu não sei se é o nome verdadeiro, provavelmente não é o nome verdadeiro, porque eles não, porque os caras não tem autorização para usar o nome verdadeiro né, por isso, não deve ser o nome verdadeiro. como eu disse, recente estudo de marketing, sugiro que Govoldoes G64 está competindo com o setor dos PCs, e os consumidores preferem preços baixos para garantir a variabilidade e flexibilidade da configuração de hardware dos computadores de casa. Ah, eu fico meio confuso né, eu não sou bom tradutor. Agora, experts dizem que isso deve diminuir as manuflatores de hardware, acabar com a competição das manuflatores de hardware, essas coisas. aqui, tá bom, tira os bugs, tira os bugs, ah não, outro bug, ah não, vai, lembrando que o jogo também pode criar outros bugs quando acaba o jogo né, na verdade o jogo não acaba, até você clicar em finish, aí enquanto você não clica em finish, pode continuar pesquisando design, tecnologia e bugs também, isso eu acho. novo recorde, novo recorde, novo tópico, novo combo, aí ó, aí como eu fiz um jogo de simulação né, é sempre bom você variar em jogo de simulação, se não, uma experiência que o jogo que, tipo aqui ó, World Design só ganhou 72 experiências, continuou mesmo, aqui ó, não ganhou muita coisa, o gameplay tá muito avançado, tá muito avançado também, e o gráfico também, e enquanto aqui o story, a história, os diálogos e o design do mundo está muito baixo né, por, por causa disso é bom você variar pra manter meio mediano as coisas. aí, aí os primeiros reviews do, aí os primeiros reviews do, do, do for speed estão chegando, e é, 7 também, ah tá bom, 7 também, só falta com esse mesmo anota aqui antes né, 8 olha só, nice experience, star games deu 7, informat game deu 7, game hero deu 7 também, all games deu 8, ó, corrida e simulação é uma, é uma boa combinação. e agora eu vou aproveitar e gerar um game report, game report, né, de acordo com os rumores, a empresa japonesa, invento né, que seria, paródia de, uma réplica de Nintendo né, porque eles não podem usar o nome original da empresa, porque senão daria problema com direitos autorais do jogo, então, eles estão, então tá no invento aí, e está planejando lançar um novo, um novo jogo, um novo console de jogo dele, a Nintendo está também, também vai lançar um jogo, um arcade game chamado Jinky King, que seria, Donkey Kong, só que, ele não pode usar o nome original né, outras, muitas outras, muitas outras indústrias, também estão, é, estão fazendo essas coisas, estão fazendo console, console, igual, igual a, igual a, nem invento, agora está, gerando um game report, aí, terminou, agora, o game report aqui, corrida e simulação, é uma boa combinação, gráficos, gráficos, gráficos são, muito importante para esse tipo de jogo, agora, nós podemos, fazer uma pesquisa, pesquisa, precisar um, cyberpunk, aliens e comédia, e hit 1, eu vou precisar, cyberpunk, sei lá, porque eu quero, enquanto isso né, enquanto nosso cara tá precisando, ó, aqui, nosso jogo tá no rank 59 agora, porque cada dia, cada semana que passa, as vendas vão diminuindo, e o rank vai baixando, e o dinheiro também vai baixando, aqui, aqui, pronto, aí, ganhei mais quatro fãs, tem cento e, cento e, quatro e seis fãs, hoje a Nivento, tá, confirmou o, aqui ó, Indústria News, hoje a Nivento confirmou os, os recentes rumores, sobre o, o anúncio de, um, dos planos que, da Nivento, de lançar um, um, console, chamar o teste que vão lançar no ano que vem é na verdade o nes o nintendo o nes é só só trocar o nome a primeira letra fazer console o é baseado em é baseado em controle sobre controle joysticks essa coisa e gente vou terminar o episódio por aqui né porque será tá grande demais eu acho que já tá grande jogo e eu não posso ficar muito tempo aqui né tô começando a ficar com uma dor de cabeça aqui então não é isso né gente eu não posso no próximo nível continua a série essa série vai ser definitivo essa série aqui sobre game deve tá e como eu vou fazer ela quase todo dia eu acho que vou gravar a galera e ver um episódio por aí e é isso pessoal até a próxima e fala